Mais um lindo dia da Semana da Pátria aconteceu na manhã de segunda-feira na Praça dos Três Poderes, com execução do Hino Nacional Brasileiro e hasteamento dos pavilhões municipal, estadual e nacional. Apresentações artístico-culturais, com a participação das escolas, abrilhantaram o evento. Estiveram presente a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Promoção, Assistência Social, Coordenador Regional de Educação, Cultura e Esporte Estadual, Escola Municipal Márcio Ribeiro, Escola Municipal Professora Zelsani, Colégio Estadual Alga Parreira, Colégio Educacional de Querida, Querinópolis, Kipreve, Procuradoria, Cine, Banco do Povo, Junta Militar, ASIC, Maçonarias e OAB. Os Jogos da Copa Estudantil de Futsal das Escolas Municipais aconteceram durante toda a tarde no Ginásio Municipal de Esportes com muita animação. Querinópolis, uma cidade cada vez melhor. Obrigado.